Você sabe qual é a maior palavra do inglês? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos conhecer aí cinco fatos curiosos, intrigantes, obscuros e cabulosos do inglês, e inclusive saber qual que é a maior palavra deste idioma. Gostou da ideia? Então vamos lá, já deixa o like pra ficar feliz e vamos lá. Você sabe qual é a palavra mais usada do inglês? Essa aqui, ó, I. É isso mesmo, I. I significa eu e também é a letra I. Olha só, a letra I, já reparou nisso? I é a palavra mais usada e também é a palavra curtinha, né? É lógico que é curto, só tem uma letra, então é a palavra mais usada, I. Segunda, você já ouviu falar no William Shakespeare? É, quando eu era criança eu falava William Shakespeare. Ah, crianção! Pois bem, ele nasceu na Inglaterra e ele foi um poeta, escritor e mais um monte de coisas aí. Esse gênio inventou mais de mil palavras em inglês. Você sabia disso? Sabia não? Caramba, mais de mil palavras. O cara era o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos ver aí algumas delas. Bedroom. Bedroom significa quarto, certo? Pois é, antes as pessoas chamavam o quarto, né, o bedroom, as pessoas chamavam de sleep space, algo como o espaço de dormir. Aí o cara foi lá e lançou um bedroom. Olha que coisa, né? Bedroom. O Shakespeare também adicionou no dicionário de inglês a palavra gossip. Gossip significa fofoca. Pois é, gossip girls provavelmente não existiria se não fosse o Shakespeare. Ele também criou a palavra addiction. Addiction. Foi criada por ele, é isso mesmo. Addiction significa vício. Olha que coisa, hein? E pra vocês terem uma ideia, learners, várias outras palavras foram criadas por Shakespeare, como eu disse, mais de mil. E se vocês quiserem, eu posso trazer aqui um outro vídeo falando sobre isso, falando sobre essas outras palavras, expressões que ele também criou. Acho que vai ser bem legal aqui. Então, deixa nos comentários se vocês quiserem. Terceira curiosidade é, tem mais estrangeiros que falam inglês no mundo do que os próprios nativos do idioma. Caraca! Isso é muito curioso. O mundo todo tá aprendendo inglês nesse exato momento enquanto você assiste esse vídeo. Até mesmo, sei lá, na China. China que é o país mais populoso do mundo, né, com quase 1.3 bilhões de pessoas, acho que é isso. E cerca de 25% da população chinesa fala inglês. Então, se você pegar 25% de 1.3 bilhões de pessoas, pega 5, divide por, né, sobe 4, menos 3, divide por 4, multiplica a raiz do algoritmo. Aí, então, isso equivale a quase 300 milhões de chineses, né? Quase 300 milhões de chineses falam inglês, estão aprendendo inglês. Isso é maior do que a população do Brasil, se você parar pra pensar. Tá, então, se você colocasse todo mundo que fala inglês como uma segunda língua pra conversar com nativos, né, que falam inglês, não teria nativos o suficiente pra trocar ideia com esse monte de gente aí. Pior, faz sentido, faz sentido. Cabuloso isso, né, uma curiosidade bem bacana. Number four. A quarta curiosidade é, tem uma palavra que está no dicionário de inglês que não é usada. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém dizendo ela, né? Dizem que é do inglês antigo. Ela não é mais, caiu em desuso. Que é a palavra overmorrow. Overmorrow significa depois de amanhã. Tem uma expressão, né, que é muito comum, que todo mundo usa pra se referir a depois de amanhã, que é The day after tomorrow. The day after tomorrow. Bom, essa curiosidade aí foi meio que inútil, né, então continue aí usando the day after tomorrow. Tá tudo certo. Acho que eu nunca vou usar overmorrow. Uma perda de tempo. Let's go to the number five. E o quinto e último fato aqui curioso do inglês é A maior palavra do inglês. Você sabe me dizer qual é a maior palavra do inglês? Você sabe? Sinceramente, eu não tenho ideia. So, check this out. Poxa, eu tenho até que me preparar pra pronunciar essa palavra aqui, porque, né? Vamos lá. Nossa, caramba, cara. É muito difícil isso. Vamos de novo. Não consegue, né? Numuno ultramicroscopic silicon volcano coniosis. O Marco tenha falado certo. Tem que estar de novo, ó. Numuno ultramicroscopic silicon volcano coniosis. Acertou, miserável. Isso tudo aí significa uma doença causada pela aspiração de partículas de cinzas vulcânicas. Tudo isso aí é o nome dessa doença. Você consegue pronunciar isso daí? Deus me defederai. Manda um áudio pra mim, por DM, né? No Instagram, falando essa palavra que eu vou dar uma escutada. Será que você consegue? Aliás, no português nós temos a palavra... Deixa eu pegar a cola aqui, ó. Pneumono ultramicroscopic... Acho que é assim que fala. Pneumono ultramicroscopic. Essa palavra aí tem 46 letras, que é a maior palavra, inclusive, da língua portuguesa. E ela é a tradução da maior palavra do inglês. E com o mesmo significado, né? Uma doença causada pela aspiração de cinzas vulcânicas. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E as learners, qual dessas curiosidades você mais gostou e ficou prepecto? Hashtag prepecto. Deixa aqui nos comentários. E se vocês gostaram de um estilo de vídeo como esse, né? Trazendo curiosidades. Dá o seu feedback pra mim. É muito importante pra eu saber se eu posso continuar ou não com mais vídeos assim. Acompanhe mais aulas de inglês no meu Instagram, lá no Facebook, no canal do Telegram. Todos os links estão aqui embaixo. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. Hey, 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 hey.